Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar de dois canais de pesca. Primeiro vou falar do Fixo Zucca, é um brasileiro que está há pouco tempo em Portugal e costuma pescar no mar e em água doce. Eu gosto bastante dos vídeos dele. As imagens dele são top. E Fixo Zucca, subscrevam no canal dele, deixem like e é isso. Vamos ao segundo canal, é o Pereira Fishing. É um canal porreiro com 263 subscritores. É para subscrever no canal dele, deixarem like e é isso. Um grande abraço a todos, fiquem em casa e subscrevam o meu canal e o deles também. O deles vai ser mais importante do que o meu. Eles têm poucos subscritores, eu tenho muitos subscritores. Fixo Zucca, tchau!